Uma artista? Ela vai botar a curva na pada. Deixa eu meter o meu pé. Nossa, que pedra grande essa daqui. Nossa, ela quebrou. Nossa, ainda bem que eu desviei. Não sei não, acho que ela tá fazendo gen ali. Ela não viu o gen sendo feito? Eu só vou deixando ela sozinha no loop. Gamer, velho. Gamer, velho. Ah, ela esperou o DH, mano. Eita, ela voltou pro 3-fuck 1-kill, mano. Não, não. Nossa, tomou sprint. Vamos ver se eu acho o Bill, mano. Deu score no gen do Bill, mano. Foda, Bill. Uh, quase, hein? Ele vai comentar no Adam the Tank. Again! For o fake gamer. Que é isso, cara? Caralho, ele puxou o... O M1 da casa do caralho, velho. Ah, eles pouparam muito cedo, mano. Cara, tem que mirar mais pra cima, né? Pra conseguir dar o flash. Meu Deus, eu segui ela. Eu não sei onde tá o outro portão. Ah, tá, o cara vai pegar o portão ali pra mim, perfeito. Ah, tá. Ah! Ah! Caralho, o Bill é um muito monstro, velho. Muito pai, é isso. Meu Deus, que susto, mano. Meu Deus. Caralho, eu entrei em choque extremo aqui, velho. Nossa, mano. Ele deu duplo vault. Ele ia me derrubar, mano. Ele foi muito irmão. Opa, tem um pallet aqui, meu mano. Será que eles ligam o meu adrenal? Não, eu achei muito bem posicionada essa fumaça, cara. Realmente, eu quase estou mesmo. Pulei. Eu consigo dar a volta. Vou ficar por dentro. Nossa, ele quebrou, velho. Uh. Ah, ele está rápido, não? Pau. Caramba, mas será que os caras vão poupar o meu gym, cara? Para ativar meu adrenal? Eu ficaria deveras agradecido, assim, para pegar uma distância da draga? Caramba, cara. Mas ele é realmente main dread, velho. Caramba, cara. Ele está se auto-lupando, mano. Puta, ele pulou, velho. Ativa a drena. Uh. Gamers. Ah, achei que ele ia dar TP, mano. Nossa, vai tentar catch, velho. Caralho, Steve. Caralho, Steve. Eu falei. Eu falei. Eu falei. Você ia falar o contrário, na real. Vai subir aqui? Eu quero ver o Stanley, mano. Eu quero ver o Stanley. Eu quero ver o Stanley. Eu quero ver o Stanley. O Stanley usando o Dutting no gancho, velho. Esse cara é maníaco, velho. Eu quero ver o Stanley. Ah, tchau. Claro. Tá에도止まる. Eu toquei. Te där. Wylairé o Sug将ino. Eu tenho o danno. Ah, tchau. Ah 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 Ah